Boa tarde, Rede do Bem. Tudo bem? Meu nome é Jackson Martins, eu sou médico veterinário e trabalho com nutrição de ruminantes em Giparaná, Rondônia. A minha grande dúvida quando eu iniciei o AgroTalento ela está relacionada ao fato de como eu poderia estudar já que o meu trabalho demanda grande quantidade de tempo do meu dia. E se esse conteúdo fosse bom, eu iria querer estudar muito mais acabando interrompendo um pouco da minha jornada de trabalho. Pois os finais de semana eu acabo ficando com a família me deslocando também em viagem para a casa dos meus pais. E a minha dúvida e a minha grande sacada foi que o conhecimento eu poderia adquiri-lo através de audiobooks e audioaulas, como acontece no AgroTalento. Isso mudou totalmente o meu jogo, pois eu conseguia estudar enquanto eu me deslocava para as demais fazendas e propriedades relacionadas a visitas. E ao mesmo tempo eu estava adquirindo grande conhecimento. Então, o audiobook e o audiolivro relacionado a todo o conhecimento do AgroTalento me trouxe e me proporcionou a fazer algo que eu não fazia há mais de 10 anos que era ler livros. O Miguel comentou sobre ler livros em corridas durante exercício físico e eu comecei a adquirir essa situação durante a corrida e durante o deslocamento em viagem de carro. Foi a grande sacada que me possibilitou a estudar, a mudar meu jogo. Adquiri todo o conhecimento do AgroTalento e ainda consegui ler 3 livros em um ano em um ano não, na verdade do meio do ano para cá, pois eu não lia. Tinha 10 anos que eu não lia bons livros. Essa foi a minha grande sacada. O meu agente de transformação foi poder estudar durante os momentos em que eu estava ouvindo músicas sem nenhum objetivo, não agregando conhecimento para mim. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu sou extremamente grato de poder participar desse grupo com vocês.